Pessoal, começando mais um dia na oficina aqui, a gente faz uma revisão aqui do 208 Fiz bastante coisa aqui já, tá? Aqui é uma revisão bem preditiva, não tem muita coisa assim de correção, não tem nada Pra ser bem sério E eu quero saber do Dalvo aqui Dalvo, como é que tá o teu ajudante aí? Tá bem, tô indo bem, segurando os ferros tudo aí na boa Tá, tá segurando o ferro na boa? Tá Então tá bom E aí, Roger, tá indo bem? Tá indo bem Lembra que o pessoal comentou no vídeo passado, hein? Tá aí Tua última chance Se não é eles que vão te julgar Ah, agora tô paredando a casa Tô paredando a casa Não, acho que é um fazer um confessionário aí no cantinho Cada um dá o seu parecer sobre o outro E a gente bota depois do vídeo Já pensou, Dalvo? Tu vai olhar pra olhar assim Eu sou o Dalvo Jardim Meu nome é Dalvo Jardim E eu estou na casa há bastante tempo Tá, aqui tá trocando buchas do Ford Fusion, né? E bucha é bucha Depois de alguns longos dias de trabalho aqui Ô, Roger, esmagou quantos dedos? Hã? Mas esmagou quantos dedos? Ah, esmagaram eu esmaguei, mas eu tenho uns dois Cortou uns dois, tá bom Se tivesse cortado só um era o Lula Bom Aqui trocou todas as buchas, né Dalvo? Todas Ó, a bieleta, a coisinha tudo É isso aí Vamos sair de baixo Que a GoPro não grava no escuro, né? Como é que é? Espanou a rosca? Meu pai do céu, cara Isso aqui já tá virando zoeira Nossa senhora Olha o pessoal Bom Aqui a gente tá fazendo agora Um sangrar o freio A gente acabou de sangrar a embreagem Lá vamos no reservatório Limpamos corpo Óleo, filtro O óleo desse carro agora tem uma Uma IT Dentro da própria Peugeot, né? Que diz que agora usa o 0W30 Tá? Então a gente vai Aplicar O total quarto 0W30 Que a própria Peugeot tá usando na concessionária E aí? Aí não bateu o carro Não Tá bom então Foi o carro da frente Que quase se matou no outro carro lá A mãe só firmou o volante assim Ó Olha aí pessoal Chegou aqui umas calotinhas Pra botar naquele Ford de cá Por quê? E um retentor novo A gente terminou o carro Terminou tudo Fez vedação de câmbio Fez caixa Fez tudo O negócio todo Aí vazou no retentor do lado de cá Beleza Atrasa em um dia a entrega Vamos trocar esse retentor A gente mesmo assim Tá vazando ali Não tem problema Vamos levar pra alinhar Vamos A gente levou o carro pra alinhar E no caminho a gente perdeu uma calota Calota simplesmente voa fora Não sei se ficou mal encaixada Se foi algum buraco Alguma coisa Não sei Calota voa fora Aí O que que eu faço? Manda vir um joguinho de calota nova Pro cliente É turma É isso aí O que que eu vou dizer pro cliente Ah Infelizmente caiu essa calota Eu acho que ela tava velha Fazer o seu? Não Bota um joguinho novo pra ele E aqui o Fusca Ou o Beetle A gente vai começar agora A arrancar o cabeçote Ele tá com uma vedação de válvula E vazando óleo Pela própria junta do cabeçote Tá É um vazamento crônico aqui Que já vem recorrente Há um tempo Correia dentada Já tá banhada a óleo Tudo Então começa assim a remoção do cabeçote E vamos fazer isso aí Essa mangueira aqui ó Que vocês estão vendo É uma fortuna essa mangueira Uma fortuna Tá Eu fiquei estarrecido Com isso aí Põe aqui né Já vem um reservatório de expansão novo Já vem outras coisas aqui E vai ficar tudo De boas aqui pro nosso Beetle E aí Delpho Agora para de ficar chorando aí Agora para Agora para E aquele barulhinho ali no painel canalha lá Parou também Parou? Já tá fixo Esse Delpho é bom cara Esse menino é tops Bom Agora no vídeo aqui A gente tá com uma Audi A5 aqui ó Que deu pão no motor de partida Tá Não é um defeito grave Nada Mas é um trabalho que dá bastante serviço tirar Então eu acho que eu vou gravar uma parte especial Pra esse carro aí Não sei E UpTSI Tá esperando bomba de alta Ainda Olha aí turma Chegou A nossa bomba de alta pressão Tá Quem fabrica a bomba aqui ó É a Hitachi Tá Bomba zero E se olhar ali Original Volkswagen Tá Mesma coisa aqui ó Original Volkswagen Os parafusinhos Não tem mistério nenhum Só instalar E dá na partida Que o carro já pega Olha lá Vou instalar Depois eu mostro vocês Olha ele funcionando Pessoal olha só Gravar rapidão aqui ó Agora olha a pressão De marcha lenta aí Do UpTSI ó Sem bar de pressão Num vídeo passado Vou deixar o link aqui ó Tava dando 170 bar aí De marcha lenta E isso faz com que o carro venha falhar E acender a luz do EPC Tudo bem? Então agora Show de bola Agora o que que eu vou fazer Eu vou desligar o carro E vou monitorar a pressão de subida Dessa bomba aqui Agora sim Olha lá Carro desligado Chave ligada E vai oscilando a pressão Vai subindo a pressão Agora tá tudo certo Agora O Up vai rodar liso E bacana Já resetei corpo Já resetei os parâmetros Estamos com amortecedores novos O que que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar agora Com a parte de descarbonização de cilindro A gente vai tirar as bobinas e velas Injetar um produto lá dentro Deixar agir por mais ou menos Uns 40 minutos Uma hora A gente recolhe o excesso E faz ele funcionar Pessoal olha aqui ó A gente tá aqui com a X5 agora Não sei como é que tá a ordem do vlog aí Mas Dane-se Vamos lá Olha só O chicote dela vem daqui ó Aquele fio azul que tá ali ó Esse fio azul que tá aí No centro da tela Ele tem que vir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E Aqui ó Ele tem que ir até o compressor E dar continuidade Ele não tá dando tá Então aqui eu desmontei Meio carro ó Pra gente poder chegar E olha como é que eu encontro aqui ó O chicote do carro ó Ele tá imerso em água E ferrugem E aí Será que deu algum BO aqui? Com certeza né Essa água aí deve ter dado Alguma azica aqui O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou identificar o fio Que vem de lá do compressor Até aqui esse chicote E depois vou bater na continuidade Ele até chegar lá no modo E resolver esse BO aí Olha aí Desmontar meio carro né Pra gente poder Consertar aqui tudo Dá trabalho Mas é necessário X5 Blindada Suspensão a ar Eu vou dizer Se fosse minha Eu já tinha tirado Suspensão a ar E botado mola Parava de se incomodar Aqui com bolsa Com tudo E tudo mais É um carro 2001 Já tá começando Ficar complicado De manter ele todo Como deveria ser Ainda mais pra uso Dia a dia Blindado Essas blindagens aqui Olha o Kevlar O meu maior medo Da blindagem É esse aqui Tá vendo essa chapa de aço Olha quanto rebite tem Rebite Ponto de solda O Kevlar Tudo que canto É tudo cheio de rebite Isso eu peguei Tanto carro blindado Até hoje com BO De esses rebites Furo e coisa Passar e Ruefiação Na hora não dá nada Mas depois com o tempo Começa a oxidar fio por dentro Cara É bronca tá Então a gente vai secar Isso aqui agora Pra até poder trabalhar Com um pouco mais de tranquilidade Porque aqui atrás Do porta-malas Já tinha problema De roedores Aqui tinha problema De roedores Tinha que desmontar Meio carro aqui Pra consertar o chicote Que tava ruído Então quer dizer O risco de uma doença Aqui também é gigante Bom Vamos lá gente Outra coisa Olha só como é Que os caras Prendem as forrações Com bolas de cola Isso aqui é cola de para-brisa Que esse cara Me enfia de qualquer jeito Lá e cola os acabamentos Carro blindado Meus amigos Na minha opinião E eu não compro Faço seguro Mas não blinda um carro Aqui Audi A5 2018 Ela estava com problema De motor de partida A gente já fez o reparo Do motor de partida E tá pronto Daqui a pouco A gente dá uma volta com ela Mas mais Precisa dar uma volta Só por causa do motor de partida Claro que precisa Eu amo Audi Então acho que eu vou deixar Passar a chance De dar uma volta na quadra Com a A5 dessa Qual é a graça De você ter a oficina Trabalhar com esses carros E não dar uma volta Fala aí Duvido que vocês Vão ser tão hipócritas Assim que não dariam Uma volta com um carro desse É ainda Eu duvido Não e olha só pessoal Esse aqui é um carro 2018 E é o mesmo Motor da minha Audi Véia 2010 Claro Esse aqui é um EA888 De terceira geração Por que ele é Terceira geração O filtro de óleo É refil E ele tem variador de fase Nos dois comandos E também tem uma alteração Nas bobinas Que essas bobinas Davam tanto pau Que a Volkswagen Foi lá e disse Não Vamos fazer o seguinte Vamos botar a bobina Do Up nesse carro aqui Não é a do Up Mas olha A Audi 2010 Que eu tenho ali Mesma coisa Também tem o Valve Lift Valve Lift Tecnologia é essa Que dizem Tecnologia inovadora No Golf MK7 Desde 2010 já existe No grupo Audi Depois a Volkswagen Trouxe isso pra ela Botou no Golf E o pessoal aí Tá achando Que tem grande coisa Mas olha aí Olha que coisa legal Aqui a correia De alternador As escritas Não eram pra ser voltadas Pro reparador Seria né Seria né Mas lá na concessionária Não é bem assim Não vai aparecer Não tem problema Mas a correia Tá montada ao contrário Marco Por que você não inverte A correia Porque agora Ela costumou Trabalhar nessa posição Se eu inverter Eu posso começar Ela vai ter barulhos Mas é isso aí Deixa eu mostrar Esse carro por dentro Pra você ter uma curiosidade O carro é Magnífico por dentro Se você abrir a porta Ah não abriu Não ligou o painel Vamos ver aqui Agora sim Agora sim Liga o painel É lindo demais 34.205 km O dono aqui Adepto de usar O start stop Constantemente Motor de partida Não aguentou E abriu o bico A gente fez uma Reforma no motor E colocou no lugar Tudo certo Vamos lá turma Vamos dar uma volta De Audi A5 Ah Marco Por que eu vou dar uma volta Como eu expliquei pra vocês Primeira coisa que eu quero Eu quero andar com esse carro Um pouquinho Porque é um carro Que eu gosto de andar A Audi é minha paixão Por mais que a Audi Não apareça muito Na oficina Porque eu acho Que dá menos problema Que BMW De todas as aulas Que vem pra cá É revisãozinha básica Óleo, filtros e coisinhas Não é grande coisa não Outra coisa Eu acredito Que quando a gente consegue Andar num carro Que é um sonho De vida É um objetivo Que a gente conquistar A gente aumenta O nosso merecimento Então a gente olha assim Putz Eu mereço isso O que eu preciso ter Pra ter um carro desse aqui Eu preciso Trabalhar mais Impactar mais pessoas E conseguir Como é que eu vou dizer assim É Gerar mais renda Como é que eu faço isso Sendo cada vez melhor Naquilo que eu faço E ampliando o meu negócio Então a gente Acaba tendo Objetivos de vida, né Que as vezes Se a gente não conhecer Alguma coisa A gente não Não tem Não sei se eu fui claro nisso Mas É que se você Conhece mundos diferentes Você fica atraído Pra aqueles mundos E vai Cara O carro é Simplesmente Fantástico Deixa eu parar ele Aqui assim Parar um pouquinho Mais pra frente Parar onde é que não tem Garagem aqui Porque senão Vai que Te atrapalha A vida de alguém Nossa O carro é um canhão Nossa senhora O carro é um canhão Vamos desligar ele aqui Desliguei Agora a gente vai ligar ele Pronto Agora bota no drive Alavanquinha parecida Com o BMW Botão aqui O parking aqui do lado Botão de menus Aqui Tudo E é isso aí O que eu gosto Dessas áudios É o GPS No painel Painel de LCD Não tem Ponteiros físicos Tudo é um cristal Líquido Rapaz Vou dizer uma coisa Pra vocês Quem sabe um dia Quem sabe um dia A gente chega lá Hoje a gente está Batalhando pela Audi Veia A BM está ali Já Vamos fazer a Audi Voltar a vida Montar o motor Da minha BM E quem sabe Transformar as duas Em uma Audi Dessa Vamos lá Pessoal Foco Força E fé O resto Deus provê Pessoal Pra finalizar O vídeo de hoje Estou com esse cobalt O dono está sentindo O cheiro de gasolina Na região do tanque Então está aqui Deixa eu ligar aqui A nossa smoke test E vamos ver Onde é que está saindo A fumaça Olha lá Olha aí Onde é que está saindo A fumaça Da tampa Ali Mas o cobalt Tem que tirar o tanque Porque ele não tem Acesso por cima Do banco Olha aí A fumaça Ainda Olha a tampa Então aqui Mais Um diagnóstico Feito Feito E preciso Mas acho que vai ficar Pro próximo vídeo Que eu não sei Como é que vai se aprovar Desse orçamento Ou não Mas está aí A dica é Smoke test Na boca do tanque Ali em cima E você vem aqui embaixo E olha E o cobalt Tem que tirar o tanque Ele não tem janela Ele não tem janela De inspeção E vem No próximo vídeo A gente vai ter Essa BMW Aqui A gente está Trocando tampa De válvula Vedantes Juntas do pé Do filtro Filtro Óleo Retentor Correia Consertando Todas umas caquinhas Que tem aqui Umas coisinhas Bem interessantes Talvez a gente Tenha aprovação Do Cobot Eu não sei ainda Vai ter início De montagem Do motor Dessa BMW Finalização Do new Beetle E talvez Início de montagem Do meu carro Tá bom É isso aí X5 Como vocês viram ali Se vocês não viram Mostra de novo Né Aquela Desgrameira Que estão os chicotes Aí Olha aí Água por tudo Tá vendo aí Tanto esse brilho É água É isso aí Obrigado pessoal É Bom Obrigado por vocês Terem assistido Terem aqui Terem se compartilhado Terem se inscrito Comentado Eu sei que os vídeos Não estão tão legais Quanto deveria ser Mas eu tô bem Sobrecarregado Por questão de serviço Tá Graças a Deus Não dá pra reclamar Sobre isso Mas Quem sabe aí Na futura A gente consegue Dar mais uma organizada Na casa E consegue deixar Uns vídeos bacanas Que nem era no passado Né Vídeo específico De cada carro E coisa Mas hoje Pela correria Do dia a dia Da oficina Eu não consigo Mais fazer isso Nesse momento Tá Não sei se eu consigo Aí mais um colaborador Bom Pra poder Desafogar um pouco Essa minha parte Aqui Pra eu poder voltar Fazer uns conteúdos Bem bacanas E bem específicos Mostrando os detalhes Mas por hora É o que temos Não consigo voltar Aquilo que era antes No momento Mas muito obrigado De coração Por todos estarem aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau